Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileu que vos fala! Caraca, já arrumei briga? Acabei de começar o vídeo e já arrumei briga? Só que com briga ou sem briga, hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Yakuza Like a Dragon. E vocês perceberam aí que eu tenho agora uma habilidade nova, um ataque em time, o tag team aqui que eu tenho Isso apareceu agora, até o meu vídeo passado eu não tinha isso não Caraca, malandro, o cara atacou ali só no bafo da cangibrina O bicho tomou um saqueiro o dia inteiro, deu uma baforada ali no isqueiro, quase que matou o cara incendiado Nossa, que ignorância! E esse aí já foi pro saco, eu acho que eu exagerei Não precisava tudo isso pra derrotar esse cara Supervisor malicioso Kawabata Vamos derrotar esse cara, eu tenho um hálito nojento, isso aqui também não existia, apareceu agora Nada disso tinha... Ah, isso aqui não serve pra muita coisa, serve só pra quebrar a defesa Caso seja um cara que tenha uma proteção e tal, eu posso quebrar a defesa O Lazarento tentou chamar apoio Só que você tá na minha área, malandragem Aqui é a área da mendigança Nossa, aqui não tem ninguém pra te ajudar não, só tem mendigo aqui, só a minha galera Nossa senhora, foi que foi Eu tô ficando bravo na bagaça mesmo Que isso, ganhei 10 iens? Sério? 10 iens é muita sacanagem, gente Putz grilo 10 iens? Eu vou fazer o que com 10 iens? 10 iens dá 0,1 centavo de dólar Não existe nem essa moeda, tá? 0,1 centavo de dólar Nossa, eu preciso do dobro disso pra ter um centavo de real Que ignorância Achei um... Olha, um tenizinho jogado aqui no lixo Ah, que isso Eu tô querendo jogar de boa O pessoal, todo lugar que eu vou, alguém quer meter a porrada em mim? Homens suspeitos Meu, os caras tão vindo pra cima de mim Não tem nada de suspeito nessa bagaça Os caras são criminosos Vamos meter um punho implacável aqui Nossa, fraco, fraco, fraco Esse já foi pro saco, sai pra lá, defesa perfeita Essa eu errei A segunda eu errei Ah, também não deu muita diferença não Da defesa perfeita pra imperfeita, né? Um tirou 13, outro tirou 15 Ou 12, ou 15, alguma coisa assim Toma, guarda-chuvada, Lazarento Esse cara aí tem um ataque da velha surda Dá pra ser nossa, né? A guarda-chuvada Ninguém lembra da velha surda mais Isso aí entrega a idade Ninguém sabe o que é a velha surda É de uma época que eu assisti a TV E eu não assisto TV Há pelo menos uns 15 anos 15, 20 anos que eu não assisto Pelo menos TV aberta Eu me recuso, né? Assistir TV aberta Porque só por Cristo assisti essas coisas Bom, vamos pro meu objetivo Se ninguém aparecer mais na minha frente Já aproveita pra deixar o seu like no vídeo Clica no gostei E inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil Ou CJBR Lembrando que eu sou Léo Engileu Ou Leonardo Me chamam aqui das 13 maneiras E ativa o sininho, hein? Deixa o sininho aí do canal ativado Pra você ficar sabendo dos próximos vídeos Todos os dias Temos vídeos novos aqui no canal Importante deixar o sininho do canal ativado I didn't think there'd be so many people Young ones, too How old are you? 42 What about you? 41 If I remember right Damn, that makes me feel old Hey, age ain't nothing but a number We got something better Passion Oh, passion, sure I'm sure you are ready to work You don't want these other losers Ah, Matsuo-san I can smell the liquor on you To be considered for a placement Being sober is mandatory Please come back when you're ready Bitch Like I'll ever come here again Next, please Yes, ma'am I'm ready and able You left your current residence blank Cause I don't have one right now But I'm committed to working And I don't drink, by the way Well, normally you need an address But I think we can make an exception So I'm hired? Just write the address Of where you grew up Oh But I don't have an address for that either Actually Have you always lived on the streets? I'd like to refer you to our support center then What's that? It's where you can get a checkup And some basic computer skills But Wait I don't need all that stuff I just need a job Sorry But that's our policy For people with a background like yours Please, ma'am I'll work really hard I'm sorry That's our policy, sir Next, please Wait Hold on a minute I need to Out of the way So Did your passion win them over? Shut up They didn't like me either For a hobo When God closes a door It closes a window While he's at it Well, fellas, we tried, right? Any other losers want to go and get a drink? Drown our sorrows? We're not losers We're gonna try something else Don't fool yourself I can tell you're homeless like me This was such a waste of time I could have been doing something productive Fishing Don't get salty yet We can figure this out Hey Either of you guys looking for work? Yeah Tried at the desk They don't give jobs to the homeless Tough break So I assume you're still looking, right? Yep I think we gotta try to look less unemployable You don't look so unemployable to me Heck, you're wearing a suit A filthy one But hey Thanks for noticing You're a man of taste So are you guys interested in doing some work tonight? Huh? I'm not the one hiring But there's this bar on the other side of the Sakura River It's called the Harbor Light The mama there needs a job done by a couple of guys tonight What's the job? Bartending? I don't know what it is But I know it pays 5,000 yen Pretty good money, huh? Yeah, it is Want to check it out, Kasuga? Sure Hey, thanks, old man Sir That's not following standard procedure Hmm? Don't know what you're talking about I saw you That's a violation, you know Oh, but You know, not everything is so black and white I'm just filling a gap in the market You are loose cannon, director Yeah, a vida é difícil, hein? Pro cara que tá morando na rua A vida é bem difícil O cara quer arrumar emprego Mas ele precisa preencher uma ficha Na ficha precisa de um endereço O cara não tem o endereço Ele mora na rua Né? Sorte que... Que achou uma boa alma aí Que quis ajudá-lo Só que tem também vários lados Quando a gente fala sobre moradores de rua Porque tem as pessoas que querem demonizar E tem as pessoas que querem santificar Então realmente tem muitas pessoas Que querem sair dessa vida Que tão nessa vida aí Porque não encontram oportunidades Não é porque não existem É porque a pessoa não enxerga Sempre existe oportunidade Sempre existe oportunidade E para todo mundo Só que tem gente que não enxerga as oportunidades Claro, uma pessoa Que não teve uma boa alimentação Na primeira infância Não conseguiu desenvolver muito bem O seu cérebro por causa disso Por causa de deficiência De nutrientes, de calorias, etc Uma pessoa que não teve um ensino de qualidade É verdade Oficiales do público Oficiales tiveram de conversar com o proprietário A couple de vezes O proprietário disse que era tudo Merchandise E que ele ia ser Segui se eles tentaram Eles não foram capazes de conseguir Comunidade Sente Merchandise, huh? Oh, é um olhador E o atroque E atroquei E atroquei All sorts of bugs, too É um sonho Eu gostaria de fazer algo Comunidade Definitivamente Would be rough To have this In the neighborhood O negócio ocupando a rua Já assim Não pode, pô Eu já tinha tirado isso aí Há muito tempo Então continuando É óbvio que a pessoa Que tá em situação de rua Por exemplo Ela vai ter inúmeras dificuldades Até pra arrumar um emprego É complicado Ela não tem uma roupa Pra procurar um emprego Ela não tem como preencher um cadastro Porque não tem um endereço Claro Que dá pra lidar com essas situações Sempre tem alternativas Mas como eu falei Uma pessoa Às vezes Que não foi bem nutrida Uma pessoa Que teve desnutrição Principalmente no primeiro ano O primeiro ano de vida Uma pessoa que não teve ensino nenhum Ou teve um ensino muito pobre Uma pessoa que não teve condições Pra ter um desenvolvimento emocional adequado Claro Que é mais difícil pra essa pessoa Enxergar a oportunidade Sem dúvida Tem esse lado Mas tem o lado também Da pessoa que não se ajuda Igual o outro que tava ali Primeiro na fila O cara vem arrumar emprego Bêbado O cara não se ajuda Então, claro Eu busco ajudar Quem eu posso ajudar Só que eu também Tenho um lema Que eu falo Eu não ajudo Quem não se ajuda Nossa, uma aranha prateada aqui Não sabia que existia Inseto tão bonito Parece pintado de prata Você tem um brilho lindo, amiguinho Prometo cuidar bem de você Que loucura Então, eu gosto de ajudar As pessoas que se ajudam Porque tem gente que não se ajuda Que você vai dar 20 oportunidades E a pessoa vai jogar As 20 oportunidades fora A pessoa vai te decepcionar As 20 vezes Muitas vezes vai até Te prejudicar Isso eu tô falando Por experiência própria Eu poderia contar Eu não gosto de ficar contando Essas coisas As coisas que eu faço Acho que Raramente eu falo alguma coisa E quando eu falo assim É numa coisa até mais particular Assim Eu não gosto de falar As coisas que eu faço Mas só pra dar um exemplo Pra vocês Eu contratei uma vez Um 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 irmão De um funcionário Um ex-funcionário Que eu tinha E tal Mas o cara tinha sido preso Tá Preso por tráfico de drogas E tal Era meio que um leve-trás Pelo que o irmão dele falava Não é que o cara era traficante Mas ele levava lá Pros playboys Lá Levava a droga Pros caras E o cara não achava emprego Porque o cara era ex-presidiário Ele tinha ficha Ele não arrumava emprego E eu dei uma oportunidade Pra esse cara E esse cara Trabalhou lá na empresa E tal Minha empresa Trabalhou lá E é engraçado Porque hoje Eu consigo enxergar isso Mas na época Eu lembro que eu achei estranho Mas não conseguia enxergar Esse cara Volta e meia Ele subia Ele trabalhava na produção E ele subia no escritório Ele não precisava ir no escritório Mas ele volta e meia Ele subia E ele ficava olhando assim E hoje eu percebo claramente Na época Eu fui inocente E não percebi O cara tava olhando O que tinha Lá no escritório Lá o que tinha Nas partes da empresa E o cara Foi Eu contratei o cara O cara trabalhou uma semana No final de semana Ele foi lá Ele trabalhou uma semana Só pra ver o que ele tinha E o que ele tinha que fazer Na empresa Ele trabalhou uma semana E no final de semana Ele foi lá e roubou a minha empresa Roubou computadores Impressões Roubou um monte de coisa Me deu um baita De um prejuízo Uma pessoa que eu dei uma oportunidade Porque outros não davam E o cara me ferrou O cara me lascou Então é difícil também Você ajudar Algumas pessoas Tem pessoas que realmente Não se ajudam Hum? Excuse me We were told about this joint By an old guy Hanging around Hello Work Huh? Hello Work? Oh yeah That was my doing Told Kanbei over there To recruit a couple of guards Hamako-san Don't do things like that Without asking me I'm not made of money 5,000 yen For a man to risk his life Is a hell of a deal I'm just amazed Kanbei found two guys Who took it Hey, wait a second We never said anything About risking our lives What is this job exactly? I'll explain everything Come over here, boys You see all these restaurants On the river They're all bars Just like ours We've all been Getting hit by thieves For decades now Burdlers? Nope These thieves Don't steal physical items Or money They steal electricity What? How do they do that? Look over there At those wires Those aren't public electric lines The thieves strung those up Ages ago Do you know who they are? Wait, I've heard about this Shit It's the Komi Jewel Uh, what's the Komi Jewel again? They're one of the Ejin Three The Korean Mafia And didn't you say How they got their name earlier? Yeah It's not their official name It's the neighborhood Where they're headquartered Well, it's still Kind of hard to say If you ask me But I guess I see How they got it Mm-hmm They've been jacking Our electricity For such a long time I'm sick of them Getting away with it Each month It costs the bars here Tens of thousands of yen Each and every bar Is forced to pick up the tab And they don't reimburse us Here's a solution Why not just call the police? I mean, it seems obvious Tell the cops exactly Who's robbing you They'd leap at the chance To take down a crime faction I'm sure she has a good reason For not calling it in Am I right? Of course Whatever the reason This kind of stuff Is why we have cops The police wouldn't touch Komi Jewel With a ten foot pull The area's too dangerous Even for them I mean How dangerous Are we really talking? You don't come back alive Is how we're talking You gotta be exaggerating I wish I was Everyone who gets close To their HQ disappears Everybody Yakuza Police Doesn't matter Not even the other Eijin gangs Are willing to go there now The place is a graveyard Okay Well Do you know anyone In the Komi Jewel? Of course not Thank goodness Well Then we'll have to find One of them While he's away from HQ They gotta leave sometime No You can't tell them Apart from civilians They don't exactly Wear freaking pins On their lapels Like you Yakuza There's no way To recognize them Out of the Eijin 3 They're the most secretive By far Okay If there are no other options Then it's back To the original idea We just go to their HQ Again That's suicide You want another idea? I got one Cut your powergrams I can't do that And I shouldn't have to People's livelihoods Are at stake Come on There's gotta be something We can do Ichiban Let's forget this Seriously We don't need money That bad Hey Crazy idea But Why not just Cut the damn cord Long as you Know which one to cut I mean Don't be an idiot He's not I had the exact same idea I cut their line yesterday What? You got a screw loose lady? I didn't like the idea I tried to stop her Yeah I felt bad afterwards Mama was crying Worrying about how they would retaliate Oh We've been arguing about doing it For so long Yesterday I strolled on up And yanked it out of there Just left it lying in the dirt I guess I've hit that age Where you stopped caring That's not an excuse What happens now? Well that's what I hired you guys To figure out You can't be serious Okay So You cut the cord yesterday Anything happen since then? When Mama showed up To open the bar this morning This was on the floor Someone threw it Through the window Fix the cable by tonight So they want you To connect it again What'll happen If you just Don't? You think their message Might be an empty threat? The thing is If it's not We won't know they're attacking Until the last moment Cause we don't know What they look like Plus No way is it an empty threat Look lady I get how your bar Must be very important to you And you don't want to close it But this is insane Oh This isn't even my bar I'm just the barfly Who buzzes around here the most I wanted guards Cause I'm worried about Mama here What? So you don't even have Real skin in the game? You should start Mining your own business Which is what I'm gonna do I'm leaving Good Who needs a coward As a guard anyway? Get on out of here If you're gonna cry about it Fine Wish I could say It's been nice Kaska Let's go I'm so sorry For all the trouble Please forgive us Hey What are you gonna do For protection? I'll get their power cable Hooked back up Then if they're still angry I'll offer them money Not to bother us I can take out a loan What? That's ridiculous We can't let them do this to you You be quiet It's your fault in the first place Stop She's right We can't let them get away with this What now? Paying off criminals Just makes the whole world A worse place The job still pays 5,000 yen Yeah I knew that's all Mama could afford I don't have more It's fine I'm in Hold on man It's too risky Beggars can't be choosers You said And honestly I prefer a job Where I get to help somebody out See? Now that's the right attitude I could tell you were a good guy Unlike some people You whole battle axe Are you sure about this? Yeah I always mean what I say We'll take the job Wait a damn minute We? You're roping me into this? Like if you're not in Don't let the door hit you on the way out This brave man has a job to do Do you know how obnoxious you are? Fine I'll do it Is everybody happy now? Good So it's settled There you go Mama I got you two guards Now how about rustling up a drink for me? They're all set up as creepy as hell Looks like tentacles Why do they need so much electricity anyway? I have no idea I have no idea Whoa easy tiger You trying to get wasted? Dude We're risking our lives for a measly 5,000 yen Chill out man We're probably not gonna die Probably Probably he says Well I'm glad one of us is taking this seriously It's hitting me for the first time how spooky the Comichu are Hiding their faces But then again They've also stayed hidden in their headquarters for freaking decades now I don't see them coming out to this bar Not for one power cable So you think the note was an empty threat? I think they assumed we'd obey They know people are terrified of them They know that for damn sure Most people would have done whatever was written on that cinder block No question The Comichu must have believed that too I doubt they actually plan to show up tonight and break kneecaps or something But what'll happen when they check the cable and see that they didn't scare us into doing it? I mean Maybe they'll just throw another brick or whatever Then what happens after that? We've basically decided we're never hooking it back up, right? How long are they gonna let that slide? Well if that's the logic What are we still doing here? Let's walk away Let's just tell these women it was an empty threat and get out of here I can hear you over there Damn She has good ears for an old bat Quiet What is it? There's someone out there I don't see anyone I swear I saw You're making us jumpy for no reason Good evening Good evening Is this your first time here? Yeah It is Namba That's the guy who was at hello work Sure is Guess he's here to spend money while he's unemployed Typical isn't it Huh? Stop! Did the Komeijuul send you? Hey Hey wait Leave me the fuck alone Why'd you attack us? I was hired to Some guy said they paid me a million yen to wreck that bar Were they Korean Mafia? They were, weren't they? I don't know I've never seen them before They just came up to me in the park I was drinking and minding my own business But hey I wasn't about to turn down an easy mill And you? Don't even think about getting between me and that money Not a loser Cool Yeah Yeah And the guy also got a job No final das contas No final das contas Não foi um emprego honesto Mas pelo jeito ele conseguiu aí o emprego E esse jogo aqui no final das contas Ele acaba sendo um jogo corajoso Por falar desse submundo aí do Japão Que é pouco falado Falar da Yakuza A Yakuza gosta de ser discreta Tanto que pouco se fala Difícil você ver alguma coisa Alguma matéria Alguma informação Alguma notícia sobre a Yakuza Tá aí no imaginário das pessoas Que falam sobre a máfia japonesa E a Yakuza Tá em outros lugares Em outros países Além do Japão Mas pouco se fala Ah Ah Holy Fuck What's your name? I saw you in line at Hello Work I remember what it was Matsuo, right? Hmph What's it to you? Listen, buddy You didn't really think they'd give you a million yen, did you? Just for trash in a place? You think they were scamming me? Do you expect anything else from the Korean Mafia? You do know that's who hired you, right? Yeah, makes you say that They're the only ones who would want that bar messed up in the first place Look, we're trying to help you There's no way in hell they're gonna pay a million to some drunk bum Hmph, like you're an expert Hey, what did he look like? The guy who asked you to do this Did you see his face? I don't know Can't remember Come on, we're not fucking around Let it out, Namba If you really want to know Ask the bitch Bitch Wait! Ichiban, don't chase him Stop They'll kill you if you go on their turf Did you see that? He was smiling Yeah I'm starting to think he wasn't hired by the Gomi Jewel No way He was a member Oh shit This is going from bad to worse I'm still stuck on the bitch thing You think there's a woman in the Gomi Jewel? How would I know? Anyone can be a bitch these days Hey, look Run We're sitting ducks What are we gonna do? Okay It's all or nothing Hey Call me Jewel Hey What are you doing? It doesn't matter to me one bit If that guy was one of your own We're just a clueless bum But you have him back now Then why not let us go? And you won't have our bodies to dispose of What you and I both know Is a huge pain in the ass Would you stop? By the way You know your little power cable? We cut it Because it was like tying a noose around that port bar's neck If you hang him with it And they close down You won't be getting that power anyway So you need to give it up You're the one who needs to give up Look, you guys are real-ass mafia, right? You shouldn't be doing small-time shit like stealing electricity Anthony, so cut it out Fine I don't care anymore We're dead Are you satisfied? What? No way That's what I'm talking about Thanks, guys Hey, we're good here Come on Is this guy for real? Bem-vindo de volta Depois de tudo isso, né? Ainda bem que voltou Hã? Acho que não quiseram encarar nossos mercenários Agora virei mercenário na bagaça aqui Você me salvou Não acredito que já conseguiu resolver Aqui é rapidinho, minha filha Aqui é Yakuza Tá pensando o quê? Aham Quer dizer Acho que tá resolvido Não tem muita certeza o Kazuga, não O Ichiban Kazuga tá na dúvida Peraí Por que vocês acham que tá resolvido? Perguntou o meu amigo mendigo Namba Acabaram de ligar Deve ter sido o homem que tava aqui agorinha Duvido muito Mas beleza Sabe Deus quem acabou de ligar aí Hã? O Matsu? Ele ligou? Sim É Ele disse Desculpa por hoje cedo É só deixar o cabo como tá Não mexe no cabo Que tá tudo certo Parece resolvido pra mim Disse Hamako Jura? A gente conseguiu O Ichiban Afirmou ali O Namba Mas o Matsu era Gyomiju Nossa Que nome lazarento Ele era Gyomiju mesmo? E daí O problema tá resolvido Vamos tomar uma cana Como você conseguiu? Questionou o Hamako Não fui nada demais Só fiz o que você Me pagou pra fazer Ela nem me pagou ainda Que hora que ela me pagou Que eu não vi? Olha só você Sendo humilde Dizia Hamako Aqui o pagamento Ah Não tinha pago ainda Né Malandrinha Espera Cinco mil iens no total? Pensei que era cinco mil pra cada Eu também pensei que era cinco mil pra cada Me senti enganado aqui Desculpa Queria poder pagar mais Mas Mas Também tenho Que pagar a Hamako Sun Isso é tudo que posso dar Precisa pagar ela porque ela não fez nada Essa lazarenta aí Quem fez tudo Fui eu Mas você não pode sacanear a gente Só porque somos sem teto A gente arriscou a vida Relaxa Anamba Ajudamos ele Eles Já é o suficiente É nada Que a gente ganhou uma mixaria A minha vida só vale Vinte e cinco iens É? Que não dá nem vinte e cinco dólares Tá? Só pra constar Então deixa eu te passar Outro trabalho Me passe Me passe Um que pague mais Se vocês trabalharem pra mim amanhã Eu te pago cinco mil E ficaremos quites Ficaremos quites Porcaria nenhuma Vou ter que trabalhar mais um dia Pra receber o que eu era Que era pra ter recebido Você tem um bar também Hamako Sun? Não seja besta Acha que eu teria uma espelunca dessa? Ninguém falou que era um bar desse Descendo o rio Tem um pequeno aglomerado de restaurantes O meu fica lá Restaurantes pequenos? Gostei Vamos comer da faixa? Preciso que você limpe um deles E quero que você deixe o lugar um brinco Vamos ver se o lugar presta também, né? Entendi Obrigado Kassugar é um homem muito grato Gostei dele Tudo bem Te vejo lá amanhã então Disse aí a loira Hamako Ah Eu devia ter perguntado Como vocês se chamam? Ok Namba O Namba falou o nome dele Ah Meu nome é Kasuga Que é o sobrenome na verdade, né? Você tem um primeiro nome? Perguntou o Hamako Ishiban Ishiban Kasuga Juro que não é falso Porque ninguém acredita que o nome dele é Ishiban, né? Porque Ishiban quer dizer o melhor Alguma coisa assim É um nome bonito Tem orgulho dele Gostei da blusa aí da senhorinha Mais uma japonesa loira Aqui tem muitos japoneses loiros Aqui, né? Obviamente não são naturais, né? Mas Chave mestra de prata obtida Essa chave permite que você abra todos os cofres de prata espalhados pela cidade Legal, existem cofres de prata e de ouro espalhados pela cidade Eu não achei nenhum até agora Nem de prata, nem de ouro Mas existem esses cofres aí pela cidade Você vai poder procurar Recebi um e-mail ali de dicas de compras Mas, basicamente, hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado a todos aí que deixaram o like Você que compartilhou o vídeo Muito obrigado A coisa mais legal que você pode fazer pra ajudar o canal É apresentar o trabalho do canal para os seus amigos E é isso aí, meus amigos Fico hoje por aqui Desejo um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu, até mais Fui!